...formação dela. Tá vendo aí? Um abraço, doutora Juliana. Cátia, pergunta pra ela... Olha, lá vem a maldade do gulinho. Pergunta pra ela se ela acompanha o ex-governador Zé Filho no apoio a Florentino Neto lá, o grupo dele, pra prefeito de Parnaíba. Só isso, né? Só isso. É uma básica, é uma básica. Manchete da Cátia D'Ângeles. Olha o que a Cátia nos traz hoje como destaque. Pois não, Cátia D'Ângeles. Ritmo de 2024 já, né? Sim. Aí uma avaliação, deputado do Progressistas diz que Silvio tem ritmo próprio de fazer política. Essa fala do deputado, que é o deputado Marden, vai ao encontro de uma mensagem até que o próprio doutor Silvio enviou pra Apoliana, quando a Apoliana trouxe uma manchete... Da pescaria. Que ele usou a palavra e as palavras, sem ansiedade, não foi, Apoliana? Tem ansiedade, tem ansiedade. Com pescaria. Vamos lá, Marden Menezes. A eleição é no ano que vem. É claro que até lá são muitos passos que serão dados. As visitas de pré-campanha, o diálogo com as comunidades, a visita aos bairros, a reunião com as lideranças comunitárias. Isso faz parte e é um direito de todos os pré-candidatos. Mas não há nenhuma ansiedade. Até porque o doutor Silvio já tem a sua história. E a deputada Bárbara, embora jovem, mais jovem, mas como deputada e até pelo sentimento em torno do grande líder da história de Terezinha, o seu pai, o ex-prefeito Firmino Filho. Ou seja, cada um tem a sua história, porque realmente há um, eu não diria pressão, mas um tensionamento de se definir exatamente esse nome que vem aí desse espectro político, se vai ser a deputada Bárbara, se vai ser o ex-prefeito Silvio Mendes, o cabeça de chapa. E aí o deputado Marden, que desde o começo tem sido um nome, trabalhando pela permanência, pela união dos dois nomes, em manter a deputada no Progressistas, em ela ser uma representante do Progressistas, não voltar, não ir para o PSDB, etc. Ele coloca aí que eles têm essa vantagem e estão ansiosos. O grupo político não está ansioso para ir a campo com essa definição, no meu entender, exatamente por ter essa vantagem. A gente dizer que quem não tem, é que tem que correr atrás, né? A Cátia está justificando a diferença da velocidade de Bárbara e de Silvio ali. E os outros candidatos, outros pré-candidatos que estão trabalhando? Não, ele está no Progressista, ele está comparando as duas da oposição. Calma, Cátia. Não, o que eu vejo é uma vontade, vontade muito grande da deputada estadual Bárbara do Firmino de ser a cabeça de chapa. Ela está trabalhando muito para isso, porque ela ainda está em desvantagem em relação ao Silvio, ela sabe disso, mas ela tem potencial para crescer. Então, o que ela está fazendo? Está conversando, inclusive, com os prováveis rivais dela, dando beijinho na careca. Cadê? Mostra aí, mostra. Prova. Prova, guerreiro. Tiago Amaral me ajuda a provar. Prova, guerreirinho. Porque eu não estou lá, mas o melhor fotógrafo está. Pois, prove, guerreirinho. Mas está na área. Fotos de hoje, da pré-candidata Bárbara do Firmino, dando beijo na careca do Franzé, que pode ser o rival dela, se for escolhido pelo PT. Ela com o doutor Vinícius, a Pauliana já tinha trazido uma foto dele ontem, entrando no gabinete dela. Olha, é ela e o Vinícius tomando cafezinho em Climamena. Ah, cafezinho, Mariana. E a do beijo na careca do Franzé, Nájula? É, tem outra aí. Com o Fábio Novo, altas risadas, gargalhadas, abraços. Então, nos debates, se for ela a candidata, vai ser estranho ver esse povo brigando, né? Oh, Ari. Igual eu faço com o Amadeu. Eu lembrei da figurinha que eu usei hoje, mas enfim. A diferença é que o braço dela por trás está segurando o celular, o meu por trás está como um porrete escondido. Um punhal? Quando eu abraço o Amadeu. Um punhal? Não, que eu quero que você continue apresentando. Esse é o seu castigo. Ah, sim. Tá aí, ó, que carinho, né? Carinho. Ela disse, ó, se a gente for para os debates como candidatos, a gente não vai se atacar não, tá bom? Já que a gente já falou de música, aí é ternura, meiguice e carinho. Então. Franci? São estilos diferentes, Amadeu. Como é que se difere desses estilos? São estilos... Ó, vocês têm que me explicar as coisas. Eu sou aqui a pessoa a ser explicada, porque os neurônios não vão bem. Como é essa diferença de estilo? O Silvio, ele tem um estilo mais contido, ele se fecha mais no seu grupo político, ele não tem uma abertura tão grande com políticos de outras ideologias, de outros grupos políticos. Já a Bárbara do Firmino, não. Ela dialoga, ela transita bem em todos esses campos, tanto que isso foi objeto da dúvida durante muito tempo de aliados ao ex-ministro Ciro Nogueira, porque acreditam que caso ela fosse eleita prefeita, que ela poderia se desfiliar do partido que ela vai concorrer, que certamente pertence a esse grupo do ministro Ciro, inclusive poderia ser o PSB. E a Apoliana? Amadeu, a avaliação do doutor Silvio é de que se expor nesse momento poderia ser mais prejudicial do que vantajoso. Ele é conhecido por quase a totalidade da população tereznense, pelo menos entre os mais jovens, é que esse desconhecimento é um pouco maior. E aí, quando essa chapa for formatada de fato, acho que ele vai entrar em campo aí, entrar na pré-campanha e quando puder na campanha em si. Vamos lá, a Kátia perguntou, a deputada respondeu. Não, não, eu fiz outras perguntas e ela foi ali, né? Mas aí o Ari fez... Mas ela voltou assim, respondendo o Ari. É mesmo, agora que eu estou vendo o print, Nájulo, olha aí, a deputada Juliana Moraes Souza, que é ex-deputada, o Ari perguntou se ela ia junto com o Zé Filho apoiar o Florentino, olha aí, Ari. Ela disse abraço em todos, muito obrigado, deputada. Está nos assistindo, obrigado. Lógico, perspectivas invejáveis, KKKKK, mostra que ela foi do MDB e aí o João Madsen também, os KKKKK é típico dos deputados do MDB. Não, mas o sorriso da deputada realmente... É muito mais bonito que o do João Madsen, né? Não compara não, mas volta lá, termina. Muito mais belo que o do João Madsen. Termina com o Parnaíba News. E aí ela disse o seguinte, eu e Zé somos um grupo só, sempre juntos politicamente, e é verdade. E ela bota...